Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade Música O distrito de Vila Prudente concentra 104 mil moradores que reclamam dos congestionamentos com as obras do monotrilho que ligará o distrito até a cidade Tiradentes Com as interdições no entorno da Luiz Inácio de Anhá e Amelo houve uma invasão de caminhões em ruas da região A rua do orfanato é uma delas Além do acúmulo de carros, os comerciantes reclamam dos prejuízos com a implantação da zona azul Os pedestres também reclamam que os motoristas não param nas faixas Em Vila Prudente, o bairro de Vila Zelina concentra descendentes de húngaros, poloneses, russos, lituanos e outros povos do leste europeu Será revitalizado neste ano para preservar esta cultura Mas o local também sofre com os roubos constantes e assaltos a residências Os moradores também reclamam das feiras livres das montagens das barracas fora do horário permitido A região ainda abriga a favela Vila Prudente Segundo a Prefeitura, existe um projeto de urbanizar a área mas somente em 2016 moradores também reclamam das feiras Praça do moradores Agradeço A organização foi feito A organização A organização tem O que é isso?